Fala galera, beleza? Você está no canal Chaira Onyx Bom, começou aí o evento de Natal aqui no Fishing Plante Como vocês podem perceber, é sobre os mapas aí nos rios e nos lagos Isso aí é um gorrinho do Papai Noel, é onde está acontecendo o evento de Natal Este evento de Natal que está rolando aí, tá galera? É um evento que deu início no ano passado Então muitas pessoas já finalizaram o evento Mas, após você finalizar esse evento, possa ser que para você também abra algumas outras tarefinhas Algumas missões, que não são missões aí novas, atualizadas São missões também aí de eventos que já aconteceram aqui no Fishing Plante Eu vou clicar aqui sobre missões, vou mostrar para vocês aqui A gente tem aí 18 dias para a gente realizar aí todas as tarefinhas Caso você não consiga realizar todas as missões, todas as tarefas, não tem problema, tá galera? Para você aí talvez fique aí desesperado para fazer as missões Ano que vem você vai ter oportunidades melhores, beleza? Principalmente aí para você que possui um nível mais baixo e não tem aí o gold, a moedinha do game suficiente Ou até mesmo não tem nível para chegar em certos locais, beleza? Então tenha paciência aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir finalizar aí algumas tarefas Caso não consiga, deixa aí para o ano que vem, tá? Que você vai ter uma oportunidade ainda melhor, beleza? Vou passar para vocês aqui alguns detalhes A gente possui algumas tarefas das missões aí do ano passado Onde a gente tem aqui com o Krampus, que é o peixe cachorra Que é algumas missõezinhas Infelizmente não aparece, tá galera? Todas as tarefas aqui para mim do evento do ano passado Porque eu já andei realizando aí nas minhas outras contas e nessas daqui também Então restou para mim aqui algumas tarefinhas Mas eu gostaria muito de lembrar a vocês aí que tem a playlist aqui no canal Inclusive eu vou deixar para você aqui no card aqui em cima A playlist do evento do ano passado com todas as missões, tá? Caso você não tenha realizado, eu convido você a assistir Também se você já finalizou aí, eu convido você também a conferir lá Relembrar aí o evento de Natal com a gente Então vai ter algumas tarefinhas para vocês Eu não lembro de cabeça aqui para passar para vocês todas as missões Lembrando, vou deixar aqui no card em cima E também vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês a playlist Com todos aí os detalhes do evento Caso você já tenha realizado aqui Para encontrar lá a meia de Natal no Lago Lunestar Ele vai aparecer para você aqui Christmas Holiday Onde a gente precisa encontrar aí o trenó do Papai Noel Encontra o trenó do Papai Noel Viaja até o Lago White Moose Encontra o trenó do Papai Noel Pegue o saco de presentes do Papai Noel Como recompensa a gente ganha então aí 3 moedas do game E 2023 aí como dinheiro Simbolizando aí o grande ano que nos espera Como brinde também a gente ganha aí o kit destruidor Que são rojões, tá? Vou clicar aqui acompanhar a missão Eu talvez, tá galera? Eu não traga para vocês todas essas missões Até porque são missões aí que a gente já realizou Missões aí passadas Eu estava esperando aí alguma atualização Alguns detalhes novos aí A respeito do evento de Natal Infelizmente a gente não obteve aí resposta Dos desenvolvedores lá do Fish and Plant Mas vamos seguir aqui em frente Vamos ver se a gente consegue fazer Pelo menos aqui trazer um conteúdo para vocês, beleza? Aqui no canto superior direito da tela Ele pede para a gente viajar lá para o Lago White Moose Encontrar o trenó do Papai Noel E encontrar o saco de presente do Papai Noel Então, sem mais delongas Dando início aí no evento de Natal Aqui no canal Chaira Onyx Bora lá! Bom, antes da gente entrar aqui dentro do Lago White Moose Passar para vocês aqui alguns detalhes a respeito de algumas DLCs Vou fechar aqui esse anúncio Vou clicar aqui sobre Premium Vou vir aqui em Conjuntos de Eventos Como você pode perceber A gente tem aí o Holiday Pack Onde você vai obter aí 7 dias de conta Premium Algumas moedinhas do game E algum crédito em dinheiro Também aqui uma maleta de pesca Com capacidade total aí para 30 equipamentos Alguns rojões Anzóis Gigs Iscas de silicone Iscas artificiais Algumas iscas naturais E algumas bases para engodo Também possui a licença expandida aberta De 7 dias para você Beleza? Está aqui o valor, tá galera? De R$ 26,89 Não estou recomendando você a comprar Beleza? Caso você queira possuir aí essa DLC Então só estou apresentando aqui para vocês Vou clicar aqui em Fechar Como a gente percebeu aqui A gente não possui Para comprar aquelas isquinhas Aqui no pack com moedinha Então já fica aí a minha dica Para o Ficha Implante Liberar para a gente Para a gente comprar com moedinha Montar aqui Né galera? Um equipamentinho aqui Com essas artificiais Para a gente poder comprar Aqui na moeda Seria interessante Aqui a gente tem também Para comprar em moedas As fichas Vai estar na playlist Que eu vou deixar para vocês E alguns biscoitos de gengibre São 100 biscoitos Está custando aí 69 moedas do game Também tem aqui A coleção de pastelaria de natal Onde você vai comprando aí Com 99 moedas Vem alguns bunuelos Biscoito com leite Turdile Base para engodo Custando 99 moedinhas do game Onde você vai ter aí Uma vantagem a mais Beleza? Lembrando a você aí Tá galera? Não é necessariamente Estou mostrando aqui Que você deve comprar Caso você tenha aí Moedas suficientes aqui na sua conta Você vai ter aí Uma vantagem um pouco aí No game Beleza? Bom, chegando aqui no mapa No lago White Moose Vou dar um spawn aqui A casa do pescador Talvez, tá galera? Eu dê sequência aí Com esses novos eventos Que apareceram aqui Essas novas tarefas Na realidade Que apareceram Com a outra conta Com a outra conta minha Oficial do canal Que é a conta Chaira Onix Eu tô aqui com essa conta Que ela também é minha Tá aí pra vocês O meu nick Caso você queira mandar Uma solicitação de amizade Eu aceito aqui você A gente se torna amigo aí Beleza? Bom, chegando aqui Dentro do mapa Ele pede ali Pra gente encontrar O trenó do Papai Noel E encontrar o saco De presente Do Papai Noel Aqui na portinha A gente pode chegar Aqui nessa Nessa cabaninha Do pescador Tá aí Eu cliquei pra interagir A gente já ganha Aqui algum Algum presentinho Bom, pra cá Não tem nada Tá galera? Então provavelmente É lá naquele canto Lá No outro spawn Mas eu dei um spawn Aqui pra mostrar pra vocês Que se você voltar Um pouco mais atrás Aqui da casa Vai ter esse monte de neve Onde você tem Uma interação Cliquei pra interagir E eu ganhei Uma neve pura Que é uma base De engodo Vou clicar em pegar Eu vou me aproximar Novamente Ele não deu aqui Pra mim o tempo Vamos ver se ele dá Deixa eu andar Um pouco mais a frente Bom, possa ser Que tenha bugado Ele não mostrou Pra mim Aqui tá galera Quanto tempo Que a gente tem De interação Talvez seja De uma em uma hora Ou talvez Seja uma vez Por dia Ah, agora apareceu Verifique amanhã Se um novo presente Está esperando por você Então tá aí A gente vai ter A oportunidade De fazer a interação Apenas uma vez Por dia Da vida real Beleza A galera tá ali Pescando Soltando ali Uns fogos De artifício Vou colocar aqui De noite Pra ficar mais interessante Tá lá Muito bacana Show de bola Eu vou caminhar aqui Pra gente chegar Até ali Tá aí galera O trenó Do papai noel Bom, só aproximando Dele aqui Ele já contabiliza Ali na missão Agora a gente Precisa pegar o saco Que tá aqui atrás Missão cumprida Encontrar o trenó Do papai noel Aprece-se O papai noel Precisa mesmo Da sua ajuda O natal está a chegar E não tem muito tempo Como prêmio A gente ganhou então 2023 Em dinheiro do game Três moedas E aqui um kit Com 12 rojões Vou clicar em pegar E abriu aqui pra gente Aqui umas novas tarefinhas As novas missões Como eu havia mencionado A vocês São missões aí Que já aconteceram Aqui no Fishing Plant Antigamente E eles decidiram Em colocar Essas missões Novamente Beleza? Não atualizaram Com missões novas Mas tá aí Pra quem já tinha Realizado a missão Do ano passado Realizar essa tarefinha Aqui também Vou clicar aqui Em desacompanhar A missão Bom, tá aí então Galera Após a gente conseguir Encontrar lá O trenó E o saco Do papai noel Ele abre aqui Mais algumas tarefinhas Como o Arnês de salmão E a gente ganha aí Três moedas do game E também aí Um kit com Doze rojões Vai abrir também Aqui umas novas tarefinhas Como o saco de presente Do papai noel Enfeites para árvores De papai noel E invocar aí O peixe de cristal A gente ganha aqui Alguns brindes Interessantes Bom galera É isso que eu queria Passar pra vocês Eu não vou me estender Muito aqui Nessa gravação Talvez eu traga Pra vocês Essas novas tarefinhas Que apareceram aqui Com a minha outra conta Que é a conta oficial Do canal Que é a conta Shira Onix Beleza? Então essa daqui Eu vou deixar ela aqui Um pouco de lado Era só pra apresentar Pra vocês Algumas missões E avisar A você que vai fazer o evento Que não tinha feito O evento do ano passado Que eu já possuo Aqui no canal A playlist Com todos os vídeos Todas as dicas Completas aí Do evento Onde você precisa Encontrar a meia de Natal Lá no Lago Lunastar Bom Espero ter ajudado Algum de vocês Espero que vocês tenham gostado Vou ver aqui tá galera Se eu trago E se eu consigo fazer As gravações aí Pra vocês Eu tô meio corrido Com algumas coisas Afinal É final de ano Mas eu vou fazer De tudo possível aí Pra trazer conteúdo Pra vocês Beleza Se Deus quiser Ano que vem Tá galera Vamos começar A iniciar aí Algumas lives Ao vivo Com vocês Só tô esperando Chegar um equipamento Aqui E a gente já dá início Ano que vem Se Deus quiser Espero ter ajudado você Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aí o seu like Se você é novo aqui no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Chaira Onix Eu vou ficando por aqui Um bom evento de Natal A todos Valeu Um bom evento de Natal